Ó, tá gravando? E aí? Beleza, galera? Tamo junto, mais um vídeo pra vocês. Hoje é um jogo especial demais. Hoje é um jogo do Onze de Ouro, que é o meu time, contra o time do Laú, né, que eu joguei o campeonato todo aí, lá no Barbosa Laje, perdemos a final pro time do Dubai. Então, hoje é clássico, então eu não quero perder, quero manter o foco aí, ganhar e depois, final do jogo, comemorar com a galera lá, tanto com o time adversário, a gente vai consumir o nosso, que todo mundo ali é amigo, todo mundo é colega, certo? Então, pra hoje, né, vamos brincar com essa chuteira aqui, já usei ela uma vez, vou usar ela agora a segunda, né, tá uma Adidas, e, bem, se não chover, o tempo não tá legal, o tempo tá mais esquisito, vou usar essa luva aqui pra combinar, eu acho que vai ficar uma combinação bem top. Aí, se chover, jogo a Insanity aí, porque a Insanity, essa aqui, é pra água mesmo, é pra tomar um banho, é pra agarrar o grip na chuva. Então, galera, quem gostou aí, joga o like, espero que vocês gostem do jogo, vou compartilhar com vocês aí. Hoje eu vou mandar um salve especial aí pro meu amigo Léo Ramário, hoje, poxa, ele mandou um vídeo dele lá, me paralelizando pelo trabalho que eu tenho feito com a molecada aí, com a galera adotada, de tá doando algumas luvas, né, de tá fazendo alguns sorteios também, tentando arrumar patrocínios aí, pra tá justamente distribuindo essas luvas aí pra garotada que não tem condições de comprar. Então, peço aí que vocês me ajudem, que me dê essa força, continue se inscrevendo no canal, continue dando like aí, pra gente conseguir mais patrocínios, e quanto mais patrocínios a gente tiver, mais luvas vão ser sorteadas aí, beleza? Pra essa garotada, pra essa rapaziada, pros homens também, tem que precisar de luva aí, às vezes hoje o sistema não tá legal, às vezes precisando de luva aí a gente tá tentando ajudar, beleza? Mais um salve aí pro Alexander, que é o dono do nosso canal ali do WhatsApp, que é o nosso grupo que ele criou, inclusive dos fãs do Léo Ramário, eu tô lá, então dá essa força pra nós aí. Alexander, mais um abraço pra você, brigadão, meu querido, tamo junto, precisar da gente, Marcelino, o golkeeper 32, na área, o Venom. Fui! Fui! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 E ative o sino de notificações para não perder nada do melhor do futebol. Muito obrigado. O que é isso? 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 O que é isso?